A Emater está promovendo o desenvolvimento rural. Esta é uma reflexão que a instituição está fazendo aqui na Expo Direto 2017, no município de Nome Toque. Porque desenvolver o espaço rural implica em satisfazer as necessidades das pessoas, da economia e do ambiente. E quem visita o espaço do turismo rural aqui na Expo Direto, também pode ter um momento de ver as memórias, cultivar as tradições, ver uma gastronomia farta e também várias oficinas. Hoje nós estamos aqui observando um momento de descontração, um momento de relaxamento. Isso é proporcionado por que município? Hoje, especificamente, o município de Constantina, que juntamente com outro município de 15 de novembro, está proporcionando ao público esses momentos diferenciados, como você já falou. A questão das memórias, que é uma coisa importante para que a gente possa reproduzir nos roteiros turísticos. Isso é uma coisa que os turistas buscam quando eles vêm para o turismo rural. Resgatar essas memórias, essa coisa da família, coisa que vende antigamente, a questão da gastronomia. Mas também a gente pode proporcionar esse momento de relaxamento, de reflexão, um tipo de medicina alternativa, que também é proporcionado nos roteiros turísticos rurais. Onde as pessoas vão, além de ver as belezas do meio rural, elas também podem aproveitar esse momento mais místico, de voltar para dentro de si mesmo e ter um momento maior de relaxamento. É uma integração com o pessoal que está visitando, o pessoal do campo e os próprios produtores. Nós estamos observando aqui uma aula de yoga. Isso é importante para o bem-estar, para as pessoas se sentirem bem nesse espaço? Com certeza, né? Todo mundo precisa daquele momento de lazer, de relaxamento, de esquecer um pouquinho a atividade do dia a dia, a imposição do horário, de estar sempre focado em alguma coisa. Tem que voltar um pouquinho para dentro, tem que relaxar, tem que ter esse momento de relaxamento. O espaço do cooperativismo na EMATER mostra as conquistas do trabalho que realizam em 190 cooperativas, além de associações e agroindústrias. Márcia, quais são os resultados que vocês estão mostrando aqui? Na verdade, nós procuramos nesse ano trazermos um pouquinho da força do cooperativismo como um todo. Nós temos 13 ramos a nível de Brasil e nós trouxemos para a nossa parcela esse ano 4 ramos específicos para mostrar para a comunidade quais são o poder e a força do cooperativismo. Então, nós trouxemos o cooperativismo de crédito, mostrando um pouquinho que é um dos ramos que mais cresce a nível de Brasil. Trouxemos também o cooperativismo mineral, onde nós temos, inclusive a gente atende, a primeira cooperativa de mineração criada no Brasil, que foi em 1990. Trouxemos um pouquinho da cadeia produtiva da Pedra Preciosa, desde a extração dela no garimpo até a transformação em joia e artesanato. Também estamos com o cooperativismo agropecuário, que é o foco do nosso trabalho enquanto unidades de cooperativismo, né? Apresentando, então, a questão da cadeia da erva mate, que também nós temos cooperativas que nós, enquanto unidades de cooperativismo, atendemos. E também a questão ainda dentro do agropecuário, a cadeia produtiva do trigo, tentando mostrar um pouquinho para os nossos visitantes, a importância da agregação de valor, de você transformar, ao invés de você vender o trigo em saco, que hoje ganha em torno de 30, 32 reais, se você transformar através de uma agroindustrialização, você consegue ter uma agregação de valor em mais de 70%, que nós também, enquanto Emater, temos todas as condições de darmos suporte para que o agricultor possa estar colocando a sua agroindústria ou se associando de uma cooperativa ou de uma associação, buscando, então, a essa agregação de valor. Também temos o cooperativo de infraestrutura, onde nós temos, então, duas maquetes de geração de energia, que é uma cooperativa parceira nossa, da Emater, inclusive, tem termos de cooperação assinado com a cooperativa, onde, então, ela tem um horto florestal que produz mudas de árvores que a gente está também distribuindo aqui. Então, nós temos hoje aqui uma maquete de geração de energia através de água e também trouxemos para a novidade uma geração de energia solar, que é a primeira usina solar instalada em atividade no Rio Grande do Sul, que foi inaugurada no último mês de dezembro de 2016. Então, a gente procurou apresentar esse ano um pouquinho da diversidade dos ramos das atividades que a Emater está inserida, ajudando umas atividades mais, outras menos, mas trabalhando, buscando potencializar cada vez mais o cooperativismo a nível de Estado. Isso tudo mostra, como tu falou mesmo, a força do cooperativismo, da importância dos produtores se aliarem a cooperativas, agregando valor a toda a produção. Isso mesmo, até porque em 2015, ou desde 2016 não saiu ainda, mas em 2015, o único setor que cresceu 15,75% foi o cooperativismo a nível de Estado. Então, a gente quer mostrar que o bom cooperativismo, aquele cooperativismo que os associados participam, um compartilho de informações e que tem um acompanhamento que nós, enquanto Emater, podemos oferecer, realmente traz resultados a curto, médio e longo prazo para todas as pessoas envolvidas, para os associados e também para a comunidade onde ela está inserida. Por quê? Porque realmente os valores permanecem na região, permanecem no município, inclusive temos exemplos maravilhosos de municípios onde tem cooperativas que o índice de desenvolvimento econômico é muito maior do que municípios que não têm cooperativas. Então, o cooperativismo é uma atividade realmente que merece muito um olhar diferenciado das pessoas e quem ainda não é só, a gente convida a associar de algum dos ramos do cooperativismo que nós temos existentes no Estado do Rio Grande do Sul. Gestão sustentável na propriedade rural. Quando se fala na atividade leiteira, se quer falar também em eficiência e qualidade. E é isso que está se procurando mostrar nesse espaço. É isso? O produtor hoje tem que ser cada vez mais profissional? É isso mesmo. O que se busca numa propriedade, através de uma gestão eficiente, é aproveitar ao máximo os seus recursos naturais. A gente traz aqui na Expo Direto o tema forrageiras de verão anuais e perenes, dando ênfase à questão de altura de entrada, altura de saída e ajuste de lotação. A gente traz também o tema melhoramento genético, que é um dos pontos muito importantes que o produtor tem que trabalhar, como uma forma de otimizar os recursos, melhorar no sentido de ter mais resposta na propriedade. A gente nota que o produtor mais jovem é muito interessado e as novas tecnologias despertam muito interesse. E a gente tem no espaço aqui da Imater também tecnologias voltadas à maior eficiência na produção, sistemas computadorizados de ordenha, equipamentos para fazer o arraçoamento dos animais, comedores e bebedouros que facilitam o trabalho e venham justamente atender essa expectativa do jovem produtor no sentido de ter mais eficiência e mais tecnologia e mais produção com rentabilidade. Está se mostrando também aí a pastagem artificial, mas se sabe que hoje o manejo do campo nativo também é importante para ter um ganho. Todos os recursos naturais que o produtor tem, ele tem que se otimizar o aproveitamento. E pastagens nativas também é um recurso considerável, e que a gente tem que aprender a utilizar da melhor forma possível no sentido de produzir mais leite com menos custo.